Olá pessoal, meu nome é Orlando e bem-vindos ao Biomunkey. No vídeo dessa semana a gente vai fazer a parte prática do post sobre flexibilidade otimizando o corpo humano. Se você quer saber mais a parte teórica sobre alguns mecanismos neuromuscular e alguns estudos científicos mostrando sobre o tipo de alongamento e a duração para você aumentar a sua amplitude de movimento, se liga nesse blog, o link está aqui na descrição, dá uma liga, garantido que vale a pena. No vídeo de hoje eu vou passar para vocês uma breve dose de treino de alongamento para melhorar a sua capacidade física e flexibilidade. Mas antes, se você não está inscrito, se inscreve no nosso canal, se você já curtiu, deixa um like e, muito importante, Café Biomunkey, segundo o micro lote, já está avelou. Pessoal, como é que funciona? A gente faz os pedidos e torra e morre por semana. Não, não, nós não trabalhamos com estoques, até porque para manter o valor nutricional do café. Beleza? Nossa, essa válvula aqui de... Essa válvula da embalagem deixa um... É um incenso de café enorme. Maravilhoso. Então, quer saber mais? Entra no site www.biomunkey.com Lá você vai ter a página sobre o café. Se quiser comprar, manda um direct ou no Fale Comigo do site ou no Instagram da Biomunkey. Beleza? Então, vamos lá. Então, antes da gente começar, treino de alongamento para melhorar a sua flexibilidade. Duas coisas importantes. Na verdade, três, mas duas coisas importantes. Primeiro, o alongamento está junto com a sua respiração. Você tem que conectar os dois. A respiração e o movimento. Por quê? Para você estar no presente. Segundo, pessoal, tem que estar em um lugar confortável. Porque eu estou na sala da minha casa. Outra coisa, coloque uma música. Uma música que você curte. Um reggae, um pop, um rock, um eletrônico, qualquer coisa. Mas escute uma música, faz esse treino, essa rotina, uma coisa prazerosa. Por quê? Um, vai ser prazerosa. Dois, vai te dar benefício. E três, você já vai implementar isso na sua rotina de treino, no seu dia a dia, na sua programação da semana. Daí os resultados são visíveis, rapidamente. Então, vamos começar? Primeiro, não necessariamente você precisa ter um tapetinho de yoga, mas eu sempre recomendo. Eu até falei isso no nosso conteúdo sobre a rotina da manhã, água, yoga e café. Mas se você não viu ainda, dá uma checada. Está aqui embaixo, no link da descrição. Então, vamos começar? Então é isso aí. Ok, estamos todo mundo conectado. Let's go, go. Primeira coisa. Básico, né? Você vai sentar no chão com a articulação do joelho estendida. O seu pé, você vai ter que imaginar como se tivesse uma parede aqui, ó. Então você vai fazer uma dorsoflexão da articulação do tornozelo. Tenta trazer joelho com joelho, tornozelo com tornozelo. Mexe o seu quadril até você sentir os seus dois íspios. Os íspios são os ossos aqui do seu quadril. Ou o osso do glúteo, o osso da bomba. Com o cotovelo estendido, eu vou colocar a palma da minha mão no chão. Do lado do meu quadril. Estender o cotovelo, abrir o peito e, ó. Respirar para o nariz. E foi. Um. Lembra da respiração? A gente vai focar por cinco respirações. Se você nunca fez esse exercício antes, você já vai sentir, ó. Uma fadiga muscular bem aqui nos seus paravertebrais. Excelente. Agora o que a gente vai fazer, ó. O dedo de aranha vai andar com os dedos. Puxando o tronco em flexão. Levando o seu tórax em direção aos seus joelhos. Quando sentir que deu, parou. Olha. Olha em direção aos seus dois dedos. Respira novamente. Respiração somente pelo nariz, não pela boca. Cinco respirações. E voltou. Simples. A gente trabalhou flexão. Agora o que? Rotação. Então, ó. Mão direita para trás. Mão esquerda na parte lateral do seu joelho. Abre o peito. Agora eu olho o meu olhar em direção ao meu ombro da mão que está atrás. E respira. Respiração diafragmática. Cinco respirações. E voltou. E voltou. Mesmo procedimento. Agora do outro lado. Um, dois. Foi. E voltou. Então, primeiro. Segundo. Terceiro. Mais duas. Agora o que eu vou fazer, ó. Agora o que eu vou fazer, ó. Eu vou trocar a perna. Vou cruzar. Vou sentar com as duas mãos. E aqui, ó. Vou ficar na posição de quatro apoios. Ombro em cima da articulação do punho. Pé vivo. Respira. Três, dois, um. Expira. Estende o joelho. Olha entre os seus dois joelhos. Essa daqui é a mesma posição da saudação ao sol do cachorro olhando para baixo. Cinco respirações. Daí, o que você vai fazer, ó. Você vai andar com os seus dois pés no chão. E, ó. Pum. Sentou. Como é o nome dessa posição? Posição de cocas. Parabéns. Então, ó. Dois tornozelos no chão. Pé no chão. Importantíssimo. Evita fazer isso aqui, ó. Se o seu tornozelo está saindo do chão. Então, alternativa número um. Abre a base. Ou, alternativa número dois. Tenta segurar em alguma coisa. Ou colocar um calço aqui, ó. Eu tenho um vídeo sobre o cocas. Vou deixar também na descrição. Como melhorar o seu cocas. O cocas, a gente vai fazer um post, um conteúdo só sobre ele. O cocas é um movimento básico para... Desde qualidade de vida até performance esportiva. Tem que masterizar isso aqui. Então, ó. E ficou na posição de cocas. Pode segurar as duas mãos. Se você quiser, ó. Colegar para dentro. Quatro dedos para fora. E segura as cinco respirações. Voltou. Duas mãos no chão. Um. E dois. Voltamos na posição inicial. A gente fez como se fosse uma série. Então, ó. Pegou como é que é? Agora faz comigo. E aí, dois, um. E foi. E aí, dois, um. 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 Tchau, tchau E aí, como é que vocês sentiram? E eu, particularmente, nessa última série, duas coisas Uma, até meu tom de voz deu uma diminuída Houve uma alteração no meu sistema nervoso autônomo Eu percebi que o parasimpático deu uma aumentada Deu até uma relaxada Deu uma tunada na mente Deixei no comentário o que vocês acharam E segundo Pessoal, como vocês puderam ver Nada complexo Nada muito Tipo Fora desse planeta Como diria o Leonardo da Vinci A simplicidade é o ápice da sofisticação É simples É simples, mas requer duas coisas fundamentais Eu já venho falando isso em vários posts Em vários blogs e vídeos Consistência e disciplina Consistência Que nem um estudo disse São seis dias por semana Pra você ver uma melhora na amplitude de movimento E disciplina Pessoal Muitas vezes você vai ter treinado no dia seguinte Você não vai querer fazer a rotina da manhã Ou Meu, não tenho tempo Ou Eu posso ter Sei lá Bagunçado a noite Fui dormir tarde Tô cansado Não quero fazer nem a rotina da manhã E não vou fazer esse treino de flexibilidade Você precisa de disciplina Disciplina Por isso que Artes Marciais te ajudam com disciplina Sugestão Mas se você não pratica Artes Marciais Toque Artes Marciais te ajudam na disciplina Que tem uma excelente transferência Pra sua vida Em todos os aspectos Beleza? Então ó Esse foi o vídeo dessa semana A gente fez uma breve parte prática Do post Sobre flexibilidade Otimizando o corpo humano Fechou? Então ó Só pra terminar Quem quiser Subir café Entra no site Segue a gente E meu De coração Gratidão a todos vocês Que estão seguindo Que estão curtindo E o mais importante Que estão aplicando Esse conhecimento Da Biomank Beleza? Pessoal Muito obrigado Uma excelente semana E a gente se vê no próximo vídeo Tchau 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 Abertura